Eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Rabli, eu sou o Mikro, eu sou a Nathalie, nós somos os Lajeanos pelo Brasil. Aí a Marli dando uma dedidinha pra ela ver o grau de dificuldade, a dimensão de tamanho, o jeito de engatar as marchas, olha lá, de pé no chão, ó, o pézinho dela, ó. Numa estada deserta, antes que vem as mimizentas. Eu é que sei o ônibus, é, vem as mimizentas. Eu é que sei o ônibus, é, pega pra quem eu quero. Como ele é bem diferente, mas ele é bonzão, se tu enxerga bem... Você também gostaria, né, Nathalie? Eu queria. Se olhar ali, ó, tu enxerga o lateral aqui, ó. Só pra lá ter uma dimensão. As nossas crias aqui falam que querem dirigir caminhão, então, nós temos 11 metros, 11 e 13 em casa. Vamos dar uma experimentadinha. É, pra ver o como é que é o grau de... É? Ela já dá uma dirigida no Corsa, já anda um pouquinho de moto, dirige a Kombi de vez em quando, então... Vamos lá. Um vídeozinho rápido aí, só pra vocês verem que a gente não tá parado, ó. Desvia do buraco, com cuidado, lá lá tem buraco, ó, na frente. Não vai dar de ver, mas tem buraco. Vai de segundinho assim, pra não embalar muito, né, Nathalie? É, pra segurar bem. Primeira vez que ela pega, só pra dar uma experimentada. Tá gostando, Mabel? Tô. Aí, ó, a estrada é bem deserta, ó. Aquele freio é bastante, ó. Se tiver, usa pouco freio, entendeu? Antes que perguntem, ele tem os cintos, ó. Mas eu não estou, ninguém está, porque a gente não quis, né? Tem os cintos, tá ali, ó. Quando nós estiver lá no asfalto pra lá, a gente coloca. A Mabel não vai viajar o Brasil dirigindo o ônibus. Por enquanto, né, véi? É. Eu quero viajar de caminho. Hã? Eu quero viajar de caminho. É? E você também queria dar uma dirigida, Nicolas? Eu também. Ush! É, a maior que eu esqueci ele mais. Tem que alcançar os pés ali, ó. É, a Mabel já alcança. É, a Mabel já alcança. Segura aí um pouquinho, segura vocês aqui. Eu quero ir aqui um pouquinho. Não, não. Quero só ter outra visão dela aqui, ó. Não, não, ele é... Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Joga do outro lado da rua lá, não vem nada. Olha o retrovisor lá. Não vem nada. Joga pro lado, é lá. É. 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 Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Na única linha aqui. Se vai cuidando lá. Eu sempre vou cuidando lá, ó. Senta, Nicolas. É, cinco milímetros. Eu sempre vou cuidando lá, ó. Não tá de sintoma, também não precisa ficar solto. Não exagera, garoto. Tá na curva, ó, a gente vai passar aqui, ó. Não vai por cima da grama, ó. Vai pra lá, ó. Vai lá, ó. Vai lá, faz um desculado, ó. Olha lá, filha atenta às dicas do Papis. Tem que tomar cuidado, ó. Tem que olhar umas coisas aqui, dá uma olhadinha lá, ó. Olha lá, a peça que tá longe, tá bem perto de cima, ó. Olha isso, a peça que tá perto, tá longe. Sai daí, né, porque eu vou sentar aí. Ali, ó. O Jafo tá explicando pra ela ter essa ideia ali, ó. Olha lá, olha lá. Consegue até alinhar ele, ó. Pra ter a noção de distância ali, ó. Pode funcionar. Agora o Papis. Pode soltar ele. Deixa a espécie do celular pro pai. Pode soltar, tá ali? Não, vai não. Só que tem que sair. 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 Agora o Papi que vai dirigir. É, agora o que é diferente do você? Gostou, Mavi? É muito grandão, né? Aí eu só dei um pouco de paciência aqui, Mavi. Vai. Eu vou ainda dar a primeira aqui, Mavi, ó. Olha ali, ó. Ó. Agora que tá no lugar mais movimentado, o Jefferson pegou, ó. Não somos tão loucos assim, né, Jefferson? Não. É. Ele parece que não é muito grande, né? É. É bem mais forte, né? Tem que ter que esperar um pouquinho. Só a moto que faz tempo que você não pega, né? É, mas desde que eu cair, quebrei o braço, você não andou mais, né? É. Mas talvez ela não era um pouquinho. É, já vai fazer nove meses que você não anda com a moto. Mas logo você pega de novo. Aí, ó, como sempre, vai passar no bairro que nós morávamos antes, conhece todo mundo. Essa aí, bora passear de busão. Temperaturas negativas essa semana, agora mais de 20 graus. Então, na hora de apanhar o busão pra rodar um pouquinho aqui pra nossa cidade mesmo. Ó. Com o cara, o sistema já é mais bruto. Então, isso aí foi um rolêzinho. Com a Mavi aprendendo. Dá dica aí pros papais que tem os seus veículos, tem filhos. Põe os filhos pra andar, né, Mavi? Põe. É bom. É bom. É bom, né, Thali? É bom que a gente diz aqui, eu tô vendo o que é. Porque o meu pai sempre teve carro e nunca colocou eu pra dirigir. Eu sempre falo pro nosso trio aqui. Isso é ma-gra-filhoso. Pai que é pai mesmo, coloca seu filho pra dirigir, pra ter uma ideia. Não quer dizer que você vai apanhar a criança, a bebezinha, ali dirigir, né? Mas é bom pra você ter uma vivência, uma experiência com teu pai, com tua mãe. Meu pai nunca me colocou pra dirigir. E isso faz falta. Então, mais diversão em família, gente. Isso é muito bom. Tchau, tchau. Não esquece já, for... Vai, gente, fala Brasil. Tchau, tchau.